As mangueiras novas da Diorne chegaram e a gente está aproveitando para trocar o par, as duas mangueiras. Primeiro porque elas têm a curvatura certa, não estão ressecadas, tá? Isso é muito legal. Dá para você, de repente, prensar uma mangueira nova aqui, mas ela não vai ter essa curva e ela não foi desenvolvida para trabalhar com tanta caloria entre o bloco do motor e o coletor de escape, o catalisador super quente ali, são altas temperaturas, então a gente vai passar aqui as proteções de alumínio para ela, infelizmente a gente não achou para compra, mas ela está em perfeito estado, não tem problema, a gente vai higienizar bem, vai colocar ela aqui, vai usar alguma coisa para prender ela para não soltar enquanto a gente instala, porque é bem apertada para instalar, aí tem uma borracha, tem um suporte e tudo mais. Então, está aqui, ó, mangueiras velhas e as mangueiras novas, originais para a Joine. Vamos instalar? Bom, tem as duas mangueiras aqui, ó, as duas irmãs gêmeas, ela tem um arame cerame aqui até que pode ser importante, hein? Está vendo essa cinta aqui, ó, ela vai ajudar muito na sequência da instalação da mangueira, para a gente saber exatamente qual é a posição dela na hora que a gente vai montá-la na base do filtro. Eu coloquei essa cinta no primeiro episódio desse vídeo, vai ficar aqui até o final e eu vou transferir ela para o tubo novo também, para a gente não se perder. Agora com um pedacinho do nosso arame aqui reciclado da etiqueta, a gente faz um pequeno nozinho aqui, como essa ponta aqui vai descer primeiro, eu vou dobrar ele para cá e vou jogar ele para dentro. Está aqui as duas mangueiras prontas para instalar. Eu coloquei aqui, ó, amarragato ou fita rélima, só para segurar o alumínio na instalação. Depois eu vou cortar eles fora, porque eles são de plásticos, eu não quero eles perto de partes aquecidas, né? Mas eu achei melhor colocar, porque você não é capaz do alumínio escapar aqui na hora da instalação, porque as mangueiras, né? Sei lá, dutos, mangueiras, entra muito apertado. Então esse é um macetinho que eu consigo remover depois. Ah, e essa fita branca aqui eu coloquei para poder indicar o lado do bloco, tá? O que eu acho que não faz diferença, é só para colocar como estava. Ah, outra coisa, os oringues que vêm aqui, vocês têm que colocar novo, não reaproveita não, tá? O formato é diferente, você não vai querer vazamento, né? A ponta dela, é só deslizar, uso das duas mãos, uma guia e a outra vem puxando e você lá por cima vai direcionando a mangueira com muita calma, sem pressa. Aqui é um jogo de calma. Maravilha, duas mangueiras na posição certa e a cinta que eu usei para marcar está do lado do bloco, pois é assim que tem que ser. Como de bobo eu só tenho a cara, eu vou passar um pouquinho de micro óleo especial aqui, ó, para montar mais fácil, só que eu não vou dar o aperto final, só vou começar a rosquear para fazer o direcionamento dos tubos e depois é que eu vou fazer o aperto lá no final, porque eu ainda tenho que encaixar o cano lá em cima. Eu não quero que ele fique torcido, não é verdade? E agora chegou a hora de colocar esse suporte aqui que segura as duas mangueiras ali junto do motor para que elas não se movimentem, não encostem aqui no eixo que vai para a roda e se liga a almocinética, sai aqui do câmbio, sabe? Para que as mangueiras não encostem nele também, não se aproximem muito do coletor de escape ou do catalisador. Esse suporte ele não tem um parafuso para abrir ele, ele é aberto por força mesmo, a gente vai ter que instalar ele no lugar com as duas mangueiras na posição certa, puxar e travar ele. Vamos montar a mangueira aqui em cima de uma forma maravilhosa, sim meus jovens. A gente vai parafusar primeiro esse suporte no lugar aqui, segura o trocador de calor. A gente tem a chavinha aqui, a porquinha, porquinha tem uma arruela presa nela e ajuda bastante na instalação porque ele vai lá atrás. Eu vou embicar com a mão, depois eu vou usar a minha catraca elétrica para agilizar o processo. E vamos montar o filtro de óleo sempre, está vendo? Aquela meladinha de óleo aqui para deslizar legal. Três quartos de volta e você pode usar uma lixa para dar aquela tração. Perfeito. Vou colocar o óleo do motor, né? Vamos ver se a gente teve sucesso. E a Johnny utiliza 5W20, mas tem que ter aprovação correta. Lembra, lubrificante não é tudo igual. Não se baseia só pela base, se é sintética ou semi, ou até mesmo mineral, ou pela viscosidade. Tem que ter as letrinhas miúdas escrito no litro de óleo, na embalagem, na etiqueta e também no manual do carro. Respeita que o motor do seu carro vai longe. E a informação está na tampa também, 5W20. Que rufem os tambores, agora é a hora da partida. Eu conectei o filtro de ar aqui só prematuramente e a gente vai ver se vai babar óleo. Deixa eu pegar uma lanterna aqui bem poderosa. Então vamos lá. Partida! Um pouco de barulho, é claro. Aqui não está babando. Embaixo do carro também não. Está saindo um pouquinho de fumaça, afinal, o coletor de escape ficou sujo com óleo. Por mais que eu tenha lavado, sempre sobe um pouquinho de sujeira. Quando vai esquentar, vai fazer certo escândalo. Maravilha! Um vazamento, não tem barulho. Está vazando um pouquinho de água do escapamento aqui. Mas essa é uma outra história para um outro momento, né? Show de bola! Já que o vazamento era na mangueira, não tinha muito problema aqui, né? Se aqui tivesse algum problema, a gente ia se preocupar. Mas ficou show de bola! Vocês viram que interessante aquela fita, o parafuso no lugar, os parafusos do terra, do outro terra. Essa preparação na desmontagem te ajuda muito na montagem. Aí, missão cumprida. Mangueira rachada aqui na mão. Lembrando que a gente trocou as duas mangueiras para garantir, né? Porque a outra ainda não tinha rasgado, mas estava ressecada, tá? E essas mangueiras levam o óleo do motor até o trocador de calor e enrola uma troca térmica ali com o líquido de enriquecimento. Então, para você ter durabilidade mecânica no motor do seu carro, você precisa caprichar em duas coisas. Quer dizer, muitas outras também, mas essas são as principais. No óleo do motor tem que ser o correto, tem que ser um óleo premium, tá? De primeira qualidade. Essa é a grande economia em se tratando de durabilidade mecânica do motor e aplicar um óleo top, tá? E o líquido de enriquecimento pede o aditivo correto. Dá uma lida no manual do seu carro, vê qual que é o produto que está indicado pela montadora e não coloca nenhum outro, tá? Beleza? Atenda à especificação do projeto do motor. Gostou? Dá um like, compartilha. E a gente se vê na próxima dica. Até lá! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri